Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Meu camarada, eu tô chegando com tudo na manhã dessa quarta-feira, cheio de notícias e de informações do nosso Mengão pra você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te perguntar, você já fez a sua parte? Aí você pergunta, mas qual é a minha parte, Flazueiro? Convidar uma pessoa pra se inscrever no canal e se inscrever no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito INSCREVA-SE. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like. Eu queria pedir a você pra trazer o máximo de pessoas aqui pro nosso canal pra gente poder ganhar um desafio. Eu entrei em um desafio aqui e esse desafio, ele é mais ou menos o seguinte. Se o nosso canal chegar a 900 mil inscritos até a páscoa, nós vamos ganhar aí 200 caixas de bombom para doar pras crianças de uma comunidade carente aqui do Rio de Janeiro. Então eu queria pedir que você me ajudasse, se inscrevesse no canal, além de se inscrever no canal. Que trouxesse também o máximo de rubro-negros pra se inscrever aqui. Que pedisse sua mãe, sua tia, sua namorada, pedisse todo mundo aí, fizesse também a sua parte e nos ajudasse aqui no canal. Beleza? Vamos falar sobre tudo que tá acontecendo no Mengão. Vou falar sobre a situação do lateral que tá sendo vendido. Vou falar também, mano, uma parada que rolou com o Gabigol aí, cara, que foi horroroso, assim. Foi ridículo, 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 ridículo o que fizeram com o Gabigol e não tem nada a ver com o Big Brother. Vou falar também sobre o Flamengo, mano, que botou o Palmeiras debaixo do chinelo. Então, ó, acompanha o vídeo completo, meu Pula-se-quer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que está rolando no rubro-negro mais querido do Brasil. Deixa o like aí. Vamos começar falando do vídeo e eu começo falando sobre a situação do Rodinei. É isso mesmo, o Rodinei tá emprestado lá na Inter, né, desde o começo da temporada. No final já do ano passado, o Flamengo e o Internacional conversaram lá o empréstimo do lateral Rodinei. Rodinei foi pra lá, andou um tempo em baixa, porém, deu uma evoluída, deu uma melhorada e o Flamengo já estuda a possibilidade de vender Rodinei em definitivo para o Internacional. O valor do Rodinei? 25 milhões de reais e meio. Porém, o Flamengo estuda a possibilidade de diminuir o valor, de dar um desconto ali, talvez vender por uns 15 milhões, por uns 10 milhões aí, para o Internacional. Por outro lado, o Inter já contratou um novo lateral, um argentino, dizem que o garoto também é muito bom de bola. E daí, a gente não sabe se o Inter vai ou não prosseguir com a negociação do Rodinei. A gente espera que essa situação do Rodinei se resolva e eu espero de vocês aí o comentário. Queria saber de você, torcedor rubro-negro, venderia ou não venderia o Rodinei? O que vocês fariam? Coloca, por favor, nos comentários. Seu comentário é importante demais aqui para o trabalho, para o crescimento do nosso canal. Então, comenta ali. Você, se fosse a diretoria do Flamengo, venderia ou não venderia o Rodinei? Traria ele de volta? Tentaria dar mais uma oportunidade? O que você faria com o Rodinei? Comenta bastante lá, por favor. O teu comentário é muito importante para o nosso canal. Vamos falar agora a situação do Gabigol, que, na moral, foi uma das piores coisas que eu já vi no futebol. Não, sem dúvida, mano. Foi uma das piores, um dos piores absurdos, um dos piores absurdos que eu já vi no futebol. O mundo passa, hoje, por uma situação caótica, o mundo inteiro em sinal de alerta. E daí, o jornal na Itália, Gazeta del Esporte, a Itália que é o país mais afetado. Mano, o jornal da Itália vai lá e compara a passagem do Gabigol pela Europa com essa doença que está aí percorrendo o mundo. A matéria diz que a passagem do Gabigol foi tão silenciosa na Europa que mais pareceu essa doença que está rodando o mundo. E eu acho, assim, isso de um absurdo muito grande. Por conta do quê? Como é que você compara um trecho, uma etapa da vida, não de um jogador de futebol, mas de qualquer pessoa com uma coisa tão ruim que tenha feito mal para tanta gente, que tem prejudicado as pessoas, que tem colocado tanta gente desempregada, que tem matado tanto de gente que tem matado isso. E eu achei, assim, uma bola fora, sem tamanho do jornal, não só com o jogador Gabigol, mas com o homem, Gabriel Barbosa. Eu achei horroroso o que o Gazeta del Esporte fez comparando o Gabigol, a passagem do Gabigol com essa doença, justo no lugar onde mais essa doença tem matado gente, justo no lugar onde mais essa doença tem destruído pessoas. Eu achei absurdo, eu achei horroroso o que o Gazeta del Esporte fez. Eu espero, espero que a assessoria do Gabigol tome uma providência, que notifique o jornal, que avise. Se fizer de novo, nós vamos processar, porque realmente foi horroroso o que esse jornal fez com o Gabriel Barbosa. Bom, vamos falar agora, coisa boa, fiquei chateado desse negócio, cara. Vamos falar sobre a situação aí envolvendo Flamengo e Palmeiras, sim. Flamengo humilhou o Palmeiras. Humilhou com todas as letras maiúsculas. Humilhou. H-U-M-I-L-H-O-O-U. Humilhou, isso. Humilhou o Palmeiras. Por quê? Os dois clubes brigam por muitas coisas no Brasil. Todo mundo sabe disso, que tanto o Flamengo como o Palmeiras é a briga do Campeonato Brasileiro. É a briga para ver quem ganha mais títulos. E ano passado o Flamengo deitou nesse quesito de título, de taças. Palmeiras, ano passado eu acho que não ganhou nada. Ganhou o Campeonato Paulista. Não, nem o Paulista. Que teve aquela polêmica lá do Paulistinha, do Filipão. Então, nem o Paulista o Palmeiras ganhou. E o Flamengo ganhou. O Carioca, Libertadores e o Brasileiro. O Flamengo levantou três canecos. Daí a resenha, a zoeira rola, solta mesmo. E o que acontece? É aí que vem a parada. O que acontece? O Flamengo saiu o balanço financeiro do Palmeiras e saiu o balanço financeiro do Flamengo. O Palmeiras, ele é tipo aquele cara que não tem nada na vida. Mas que é posar de rico, sabe? Aquela galera que não tem nada, não tem nada, não tem nada. Só tem só uma pinta de rico. E esse é o Palmeiras hoje no futebol brasileiro. Se acha o clube mais rico. Se acha o clube mais bem estruturado. Se acha o maior clube do Brasil. Porém, não ganha título. Tem problemas internos. E o Flamengo veio aí na sua humildade pela beirada. Mantendo o salário em dia, pagando o jogador, pagando premiações. E o principal de tudo, ganhando títulos. O Flamengo no ano passado faturou 331 milhões de reais. Ouve esse número. 331 milhões de reais. A mais do que o Palmeiras. Colocando assim o porco no chinelo. No chinelo, irmão. 331 reais em milhões. 331 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E foi esse valor que o Flamengo aí superou o Palmeiras no ano passado. No orçamento do ano passado. Tomara que esse ano a gente dê outra pancada dessa. E vai deixar esses porcos bem longe de nós. Vamos falar agora. Vou falar agora de uma outra coisa boa. Cara, e daí eu tenho muito que agradecer a vocês. A gente ontem chegou a mais de 100 cestas básicas doadas. Tipo assim, eu tô muito feliz. Tem algumas cestas básicas que vão entrar hoje e tal. Mas chegamos a mais de 100 cestas básicas doadas. E cara, assim... Como eu posso falar pra vocês. Eu fico muito feliz com isso, cara. Porque eu vou poder no final de semana aí ajudar mais de 100 pessoas. Eu já até liguei lá na locadora de carro. Já peguei uma Fiorino. Vou jogar as cestas básicas na Fiorino. De Land Rover é fácil. A mole é lindo, mano. Quero ver a jogada. Gata no fundo da Fiorino. Vou pegar uma Fiorino. Vou pegar lá uma Fiorino alugada. E vou sair pra distribuir essas cestas no final de semana. A ideia é levar pra essas pessoas essas cestas. A ideia é fazer o... Mano, o bem ao máximo de pessoas possíveis. E eu tô feliz demais. Porque a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir ajudar essas pessoas. De uma maneira que nesse momento, pra elas, vai ser muito importante. Então, isso aí me trouxe uma felicidade muito grande. Cara, em 24 horas a gente conseguiu levantar mais de 100 cestas básicas. E quem sabe numa próxima eu vou botar a meta de 500 cestas básicas. Quem sabe. A gente vai conseguir fazer isso aí. E eu tô bem feliz, cara. Eu tô bem contente. Eu acho que existem algumas coisas que não tem preço. E isso é uma delas, sabe? E eu vou agradecer mais uma vez a vocês pela moral. A vocês que se inscrevem no canal. As coisas ficam fáceis pra gente. Porque a gente acaba alcançando muita gente. Por isso que é importante se inscrever no canal. A gente consegue as coisas. Consegue ajudar as pessoas. Porque vocês se inscrevem no canal. Então, muito obrigado por isso, cara. Muito obrigado. Mesmo. Isso aí, cara. É importante demais pra gente. Então, agradecer a vocês aí que se inscrevem no canal. Que tem o sino ativo no canal. E é isso. Que assistem os vídeos. Que compartilham os vídeos. Muito obrigado. Porque é por causa de vocês que a gente tá chegando em muita gente. Daí muita gente acaba que ajuda. Na muita quantidade a gente consegue as pessoas poderem ajudar. E a gente conseguiu aí bater esse feito. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir sem a cesta básica da minha vida. E graças a Deus a gente conseguiu. Certo? Rapaziada, muito obrigado por tudo. Não é inscrito no canal? Botão vermelho aqui embaixo. Inscrito inscreva-se. Se inscreve. Ação o sino. Deixa o like. Valeu. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.